Nesta longa estrada da vida Tô correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cedo foi minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Este é o exemplo da vida Para quem não quer morrer Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que vem merecer Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que vem merecer Mas o tempo cedo foi minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final desta vida chegou Esse é o exemplo da vida Para quem não quer compreender Mas devemos ter o que somos Ter aquilo que bem merecer Mas devemos ter o que somos Ter aquilo que bem merecer Mas o tempo ser conquistado E o que está subendo a mão Milhares vistas e escurecer E o final desta vida chegou